O Cubatense Luciano Lino, ex-jogador de futebol, foi o convidado do Entrevista em Foco. Luciano, que começou no Aymoré, contou um pouco de sua trajetória no esporte. Teve um campeonatinho entre nós mesmo no final do ano, com um biscoito, e eu acabei chegando atrasado. E meu time estava perdendo de 5 a 0, cheguei atrasado. E quando entrei, fiz 6 gols, virei o jogo. E dali que despertou ali, o biscoito começou a me colocar e comecei a virar titular do Aymoré. E dali que foi a grenagem para ir embora. Caramba, olha só. Do Aymoré, fui para o Santos, fui para o Gremetal, e dali começou. Sempre ali no futsal? Sempre no futsal. Com 14 anos que eu fui para o Santos no campo, né? Só que lá não deu certo, fiz uns campeonatos pelo Santos e não deu certo. E acabei indo para o Noroeste, em Bauru. Aí lá, fiquei também um ano, tudo mais, também não deu certo. O que acontece? Cheguei bem, mas se acomodei. Aí voltei e aí vim para a seleção de Cubatão, que é a Semes, né? Com o final do NAR, que foi um ótimo treinador, que até hoje para mim foi o melhor treinador que eu tive na minha vida. O jogador se destacou atuando em São Vicente. E após um convite, Lino foi jogar fora do país. E dali que eu recebi uma proposta do amigo meu que estava na Albânia, na Europa. Luciano, quer vir para cá? Me dá o teu DVD. Aí eu mandei o DVD e o presidente adorou. Mandou minha passagem, mandou tudo. Passagem, comprou tudo. O contrato do clube, porque quando chegar no aeroporto tem que ter o contrato do clube, senão tu não passa. Aí fui embora para a Albânia. Cheguei no clube, me adaptei fácil à comida, ao frio. Me adaptei legal. Ia no centro, o pessoal chamava pelo sobrenome. Lino, 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 foto, foto, foto. Tirar foto de todo mundo. E brasileiro, né? Porque todo mundo sabe que joga muito. Brasileiro. Então você já tinha... Brasileiro e meia, né? Habilidoso. Sim, olha aí, modéstia à parte, né? Habilidoso, né? Hoje eu não estou mais. Hoje eu já estou um pouco velho, né? Estou meio enferrujado. Lino teve idas e vindas no mundo do futebol. E depois de uma passagem com muito sucesso no futebol do Paraná, ele foi parar na Suécia. Fui para a Suécia. Cheguei na Suécia, outra estrutura. Mundo, país de primeiro mundo. Sim, sim. Lá tu vai no mercado assim, pode deixar a porta aberta e ninguém mexe. Segurança, extremamente assim. Lá estrutura, estádio. Primeiro no top. Fui bem nos treinamentos. Estava em avaliação. Teve um amistudo. Dei passe para a Goi e tudo mais. Falei, fiquei. Fiquei. Assinar o contrato? Você veio de chuteira da Nike? Fiquei. Quando chegou para assinar o contrato, a Federação da Suécia me muda a janela de transferência para dois dias antes. E no dia que eu ia fazer a transferência, eles adiaram para dois dias antes. Então, quer dizer, a janela fechou, não podia assinar mais. Tinha que voltar para o país. Aí, acabei voltando. Aí, dali, foi a minha cartada final. Foi dali que eu parei de jogar bola, voltei para casa e dei continuidade na minha vida. E a vida, que dá tantas voltas, colocou o Cubatão novamente na vida de Lino. E aí, entrei para a diretoria, aí, do nada, saiu o presidente e fizeram a votação para quem seria o presidente da Aliança. E colocaram essa resposta na minha mão. Falou, Luciano, você é o presidente da Aliança. E na direção do Aliança, Luciano desenvolveu um belo trabalho. E a gente, há uns meses atrás, com essa pandemia, fizemos arrecadações de alimentos no bairro, entre os bairros. E foi um sucesso, saímos em porta em porta arrecadando alimento com a equipe da Aliança e amigos. E conseguimos arrecadar muito alimento, conseguimos fazer 83 cestas e conseguimos ajudar muitas pessoas carentes no bairro. Não é só futebol, né? Não é só futebol. Eu, assim, sou uma pessoa muito humilde, muito carismática e muito boa. E eu sempre pensei no próximo. E como eu tenho muito conhecimento, não sou eu, mas também a equipe da Aliança, aí eu falei, por que não fazer isso, né? Por que não ajudar o próximo?